Olá você que acompanha o YouTube do Diário do Nordeste, olha, nessa onda de trazer nomes à internet, a gente vai conversar com uma personalidade que já é bem conhecida aqui no Ceará e também no Brasil, né? Ela é conhecida, olha, pra quem é fã de forró, assim como eu, que gostava ali das dançarinas, muita gente vai lembrar do nome dela, mas também ela é uma personalidade da TV, muito bem conhecida através de um reality show chamado A Fazenda, fez muito sucesso agora nos últimos anos e é claro que eu tô falando de Milady Mihaly. Milady, obrigado pelo tempo e disponibilidade pra falar com a gente, viu? Ai, que delícia, João, estar aqui com vocês, eu tô muito feliz, né? Porque a gente tava lembrando aqui no OFF que faz um tempo que vocês visitaram aqui em casa, antes da pandemia, e foi maravilhoso, a gente gravou, fez fotos, eu com o meu filho e é sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Você falou uma palavra que vai ser a nossa chave inicial aqui da nossa conversa, que é a palavra casa. Você está morando em Fortaleza, você tá mantendo a casa em Fortaleza, também se mudou pra São Paulo, como é que é isso? É, eu tô lá e cá, como diz aqui o bom cearense, né? Eu tô só na boca aérea, porque, assim, São Paulo é um lugar de... que me trouxe muitas conexões profissionais, Eu tenho uma cabeça muito proativa, eu sou muito proativa, então lá eu tô me encontrando muito em relação ao meu trabalho, aquilo que eu busco, aos meus sonhos, mas eu também trilhei dez anos de história aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Então, eu construí uma raiz muito bem pronta, né? Um alicerce muito firme, e ele realmente, aqui em Fortaleza, eu me sinto como se eu fosse uma cearense, eu sou maranhense, não sei se vocês sabem. Mas eu me sinto uma cearense de coração, porque foi a cidade que me abraçou, foi a cidade que eu trabalhei durante esses últimos dez anos, e todos me abraçaram de uma forma surreal. É uma mudança, é, mas eu sempre vou estar em Fortaleza, mesmo que nem que seja uma semana ao mês, eu sempre vou estar em Fortaleza, porque é daqui que saem todas as minhas conexões pro Nordeste, e é... estar aqui é diferente. Quando eu tô lá, as conexões são diferentes. Aqui, o povo nordestino, aquela força, aquela alegria, a reunião se torna já uma brincadeira, então é totalmente diferente, eu não quero nunca deixar isso. Eu vou fazer muita questão de estar sempre com esse laço, e com esses caminhos, sempre estreitando, assim, pra estar sempre com vocês. Bacana. Milede, eu vou cutucar aqui no quesito influenciadora, né? Você tem uma participação muito grande de marcas aqui no Ceará, né? De publicidades, de campanhas, quem conhece esse mercado da moda aqui no Ceará, já deve ter te visto em rede social, ou até mesmo em outdoor aqui do Ceará, de marcas, né? Com essa ida pra lá, pra São Paulo, e também muito pela questão do programa em si, do Real, que você participou, eu sei que é meio complicado falar em números, mas vamos dizer aí que subiu quantos em porcentagem aí o teu cachê, a tua planilha, em termos financeiros, de custos, 20%, 40%, 50%, ou foi 100% mesmo? Olha, João, é muito legal essa sua pergunta, muito incrível, nunca ninguém tinha me abordado nesse sentido. E, assim, fazendo aqui um pensamento bem rápido dentro do que você me perguntou, eu acredito assim, a Fazenda foi muito importante pra mim, eu sempre falo isso em todas as matérias, a somatória foi muito positiva. E eu já vinha trilhando um trabalho que é como se tivesse assim, a Fazenda palavrou tudo que eu vinha trilhando até agora. As pessoas me conheceram de uma forma, tiveram certeza absoluta da minha personalidade, da força que eu trago, daquela minha forma de empoderar quem estar ao meu redor. E, em questão disso, dessa pessoa construída, do programa, se falando no financeiro, em questão de contratos, não teve grandes rupturas, digamos assim. O meu patamar, ele não foi, assim, exageradamente mudado. Eu já vinha trilhando esse nível de trabalho, sabe? Eu consegui segurar muitos parceiros que precisavam de mim, que precisam do meu entendimento, independente do momento. Eu fiz isso. Mas, assim, se falando de porcentagem, foi uma coisa de 50%. Porque o meu valor já era muito estável. A Fazenda não mudou tanto, assim, a minha história, digamos, de influenciadora, de moda, beleza. Ela mudou em questão de posicionamento, força, é isso mesmo. Essa mulher é isso mesmo, essa profissional é isso mesmo. Mas não de falar assim, aí, eu saí daqui e vim pra cá. Eu acho que o nome Mihaly, o nome Mileide, ele já é uma marca, independente do programa. Então, eu não tive muito essas oscilações. Entendi. Eu continuo trabalhando aí bem, é como se eu, na minha mesma linha, mudou algumas coisas, alguns processos, alguns profissionais. E também o meu jeito de, né, de dar uma peneirada em todo o trabalho pra ficar mais limpo e mais, e conseguir dar mais atenção a alguns parceiros. Mas em questão de valores, alguns trabalhos foi pra 50%, mas nada de 100%, 200%. Entendi, entendi. Bacana. Curioso, sabe, pra gente entender, né? A gente vê muito um boom, a coisa estratosférica das pessoas, mas ouvir isso de quem tá à frente, é pouco divulgado. Mileide, essa mudança pra São Paulo, já tem quanto tempo, já, que você tá nesse vai e vem? Desde o programa? Antes do programa, eu já tava nesse vai e vem. Entendi. As minhas seguidoras que me acompanham sabem, já tava perguntando, né, antes de eu entrar no reality, você vai acabar morando aí, você vai acabar morando aí. Mas, de fato, eu já tava, né, tentando me encontrar ali de uma forma mais, digamos, tentando encontrar o meu lar. Porque ali é uma loucura. E eu sou muito assim, eu gosto de casa, eu gosto de família, eu levo minha mãe, eu vou levar meu dog, minha gata, e o meu filho já foi na frente pra não mexer no ano dele. Eu penso tudo muito assim, primeiro na minha família, aí depois eu vou me encaixando, né, porque eu sou mais selva. Mas eu vou encaixando primeiro o bem-estar do meu filho, depois o bem-estar da minha mãe, pra depois, né, eu conseguir me encaixar aí nessas realidades. E aí, antes do programa, eu tava aí já procurando, né, esse meu, me encontrando nesse meu lar em São Paulo. E aí o programa veio e acelerou essa necessidade de estar mais junto da minha equipe, de estar mais junto das pessoas que cuidam da minha imagem e dos contratantes novos e dos projetos novos, que vai ser um ano bem aquecível. Bacana, curioso. Você falou num ser humaninho muito importante nesse meio do caminho aí, que é o Yudi, né, que também já é um nome conhecido da gente, né, a gente acompanha tanto nas suas redes quanto nas redes do pai dele, do Wesley. Então, assim, como é que ficou a rotina? Uma coisa é você morar em Fortaleza, onde, primeiro, o trânsito não é a mesma coisa, vamos começar daí, né? O trânsito já é bem diferente. Até isso, você perde tempo ou ganha tempo, dependendo de onde você esteja, né? E na tua rotina, hoje, como é que vocês se dividem, né, pra ter essa convivência, tanto você quanto ele, que também foi-se embora pra São Paulo? Inclusive, esse ano foi uma carrada de gente ir embora pra São Paulo, o Tiro Lipa também foi pra São Paulo, né? Acho que os cearenses estão sendo alavancados, você, no caso do Maranhão, mais radicado no Ceará, também teve essa mudança, né? Como é que tá sendo a tua rotina nessa divisão de tempo com ele? Ai, nossa, assim, foi muito incrível, porque até nisso deu super certo, porque eu já saí no turbilhão, antes mesmo de ter essas informações, foi muito incrível pra tudo que tava acontecendo comigo, que o pai dele estivesse já lá. Então, por isso que ele teve a oportunidade, eu tive a chance de escolher nesse formato, de deixar primeiro ele estável, pra depois ir com calma, porque o pai já estava lá. Então, assim, o que que tá acontecendo hoje? Ele está na base com o pai dele, a gente se encontra mais nos finais de semana, até eu estar estável, entendeu? Então, a gente tá fazendo muito isso. Bacana. Ele, pelo que eu vi rapidamente, ele estuda, parece que é bem dentro de um condomínio também, né? A morada e o estudo, tudo na mesma área. É, ele estuda numa escola onde é bem próximo da casa, entendeu? E o meu também vai ser mais próximo ainda. Tipo, porque eu vou morar em apartamento, então vai ser bem pertinho lá da escola dele. Então, mais ou menos assim, tudo tá sendo muito bem pensado pra o bem-estar dele. E, logicamente, que é onde eu vou escolher morar, tem que ser pertinho da escola, perto da academia dele, perto de tudo que a gente vai fazer. E os outros 15 dias, porque a nossa guarda é compartilhada, eu tenho 15 dias pra viver numa selva, né? Que é trabalhando, trabalhando muito, sem hora pra terminar. Mas os outros 15 dias é mais calmaria, que é sempre com ele. Sempre foi assim, não vai mudar. O Wilde chega a falar alguma coisa de saudade do Ceará? Olha, foi assim, na primeira semana eu fico com saudade dos amigos. Ficou super seguro, a gente voou em cima pra dar total base, total assistência, né? Nesses pensamentos dele, ele é muito bem acompanhado, graças a Deus. Hoje em dia, parece que nunca viveu no Ceará. Tá tão empolgado com a vida nova, só você vendo, viu? Bacana, Milady, pra encerrar essa fase aqui de falar de Yudi, de safadão, todos estão em paz, não temos mais conflitos, tudo andando tranquilamente em prol do Yudi. Tudo, mas na verdade nem em prol do Yudi, já existia isso, né? É o que eu sempre falo, muitas das vezes, como nós somos figuras públicas, as pessoas acabam tendenciando algumas situações que não existem. Como a gente não vai ficar o tempo todo se justificando, esclarecendo coisas que não têm muito fundamento, até pra não render uma coisa que não é positiva, a gente acaba nem falando, não é um assunto que a gente vai ficar batendo, né? Já tá todo mundo tão tranquilo, tão em paz, eu acho que isso deveria nem ser mais tanta pauta. Exatamente, bola pra frente. Você também, a gente tá conversando aqui também por um motivo importante, que você vai completar 33 anos neste dia 27 de março, idade importante pra muita gente, um número importante de muitos significados. E aí eu te pergunto, quem é essa Milady que chega aos 33 anos, né? Quem é essa mulher que já passou por tanta coisa? E hoje, como é que você se define, como é que você se sente muito mais madura do que aquela menina que a gente via nos eventos de forró, né? Que isso a gente... Só o Ceará sabe o quanto você participou do forró aqui, né? Então, assim, como é que tu avalia esse panorama, essa tua caminhada até os teus 33 anos? Ai, João, eu tô tão bem, assim, emocionalmente, psicologicamente, profissionalmente. Eu vou virar essa nova idade, eu vou receber ela com um sentimento de gratidão tão grande, uma paz e uma certeza absoluta daquilo mesmo que eu sou. Porque é incrível. Você acha que tá no auge aos seus 25. Você acha que os 30, né? Já fica preocupada. Mas quanto mais o tempo passa, você fala, uau! É sobre isso. A maturidade, a experiência. Ninguém tira esses lugares na vida de qualquer ser humano. E eu acho que eu vou receber essa idade, assim, com muita... É uma paz e, ao mesmo tempo, muito eufórica. Porque a certeza daquilo que eu quero fazer, a certeza daquilo que eu quero realmente ser, representar, as marcas que eu quero... O porquê daquelas marcas que estão usando a minha imagem, não é só uma imagem, é energeticamente toda uma dedicação de amor, de abraçar, de vestir a camisa. Então, eu quero ter pequenas representatividades em tudo, em todos os sinais, em tudo que eu faço. Então, essa novidade vem com isso. Vem realmente com muita leveza, paz, força, certeza. E a minha somatória e a minha avaliação, como você perguntou, é essa. Essa é a Milene, que eu tava buscando aí nesses longos anos. E nem eu mesma sabia. E veio com essa idade. Eu tô muito feliz, eu tô muito... É tudo muito claro nas minhas opiniões, nos meus levantamentos. E eu quero realmente... É uma data importante, é uma idade que tem realmente um símbolo. E eu quero fazer grandes coisas e quero ser muito relevante pra os meus e pra todos que estejam comigo. Inclusive, pra você que trabalha aqui nesse veículo, que sempre esteve comigo. Eu quero estar independente de onde eu estiver junto com vocês. E é isso que eu quero representar. Independente de onde a gente vai chegar, eu quero que esteja todo mundo junto comigo. Que bacana, é bom saber. E a gente ficar no pé acompanhando. No dia que você falar não pra uma entrevista, eu vou pegar no seu pé. Milene, deixa eu te perguntar uma coisa. Aniversário de Influenciador Digital, é claro que vai ter festa. Vai ser aqui em Fortaleza, vai ser em São Paulo. Como é que vai ser essa festa? Quem é que vai cantar? Detalhe aí pra gente, pra gente ficar sabendo aí em primeira mão. Olha como eu tocava. Vamos reunir a família, amigos bem próximos, a minha equipe. Vou estar grudada com o meu filho e vou celebrar em um coffee break ali por meados de 14 a 15 horas. Entrando pra noite. Depois a gente vai subir pra uma baladinha onde tem DJs que eu nem sei o nome deles ainda. Mas eu vou te dizer uma coisa. É tudo tão tranquilo que eu preferi ficar... Eu quero realmente olhar nos olhos as pessoas, conversar, sabe? Esse ano vai ter um significado diferente. Até porque a gente tá saindo de uma pandemia, tô me preparando pra um carnaval. E tipo assim, pouquíssimos dias eu já vou estar no Nassapucaí, no meu ensaio oficial. Então, eu tô me cuidando mais, eu tô bebendo bem menos. É uma alimentação bem regrada. Então, eu quero abraçar todo mundo, ficar um pedacinho em cada mesa. Então, eu sei que todo mundo queria uma big festa. Mas eu prometo que no próximo ano sai essa big festa. Bacana. Você falou aí agora no quesito importante, esse quesito evento. Você, enquanto influenciadora digital, a gente sabe que as festas são o momento de vocês produzirem conteúdo também. E agora, pra esse ano, já no Ceará, agora que liberou com o maior número de pessoas os eventos. Mas em São Paulo já tava funcionando já há um tempo essa questão dos eventos com o maior número de pessoas. Tu tava sentindo falta dos eventos, Milady, por exemplo, dessas festas, né? A gente sabe que aqui em Fortaleza, quando tem, sei lá, um festejo, um Vila Mix, um Aviões Fantas, a gente sabe o quanto isso, pra quem trabalha nesse mercado, faz falta, né? Não só a questão financeira, até porque muita gente vai se convidada ou vai paga pra fazer presença VIP, mas eu digo no quesito de relacionamentos, de vivências, né? Você tava com essa saudade? Olha, eu acho que assim, foi o entretenimento, né? Essa área do entretenimento, dos eventos, foi uma área que sofreu muito. E a gente sofreu junto com eles, porque nós éramos adaptados a estar no corpo a corpo. Principalmente aqui no Nordeste, principalmente aqui na nossa cidade, que é a capital do forró, que é a capital dos grandes festivais, digamos assim, né? Eu acho que não tem mais, eu não vejo mais nem festejo que tá acontecendo. Tudo que as pessoas se propõem a fazer aqui, o Cearense é tão dedicado e mergulho tanto que vira um festival, né? A gente vai fazer uma festinha pequenininha, começa bem pequenininha, daqui a pouco tá gigante. Eu comecei fazendo pra 100, aí foi pra 200, 300. Então assim, uma lixa gigante eu não ia ter como abraçar, porque eu sou ariana, perfeccionista. Eu tenho que acompanhar tudo. Então quando começou a sair do trilho do que eu ia fazer, falei, não gente, vamos deixar toda essa grandeza, todos esses nomes, todos esses convidados, esses artistas, para o próximo ano. Porque eu preciso estar lá pra receber as pessoas. Eu gosto de receber, eu tenho um jeito próprio de fazer. Então eu acabei remanejando, entendeu? E eu sinto muita falta, é muito importante isso. Pra o relacionamento, pra você se energizar, pra você se recarregar. E eu acho que tava mais do que na hora de a gente voltar com esses momentos, de a gente conseguir fazer realmente as festas e receber os aniversários, o casamento. Tanta gente agora casando, né? É verdade. Todo mundo casando agora, porque realmente os valores estão assim, bem mais claros. A gente perdeu muito tempo, entre aspas, né? A gente deu um passo pra trás, pra agora ver o quanto que a gente tinha tudo na mão e não valorizava. Então as pessoas estão mais afincadas aí no valor desses momentos. E eu tô só alegria lá em São Paulo, nem máscara existe mais. Você falou aí em casamento, agora eu vou lhe perguntar sobre relacionamento, né? Você virou aí a chave aí, já foi pro casamento, eu vou dar uma recuada, eu vou falar de relacionamento. Como é que me lê de estar de coração? Tá apaixonada por alguém, por si mesmo? Como é que tá isso? Eu tô me amando muito, namorando comigo mesma. E tranquila, solteira. E assim, muito tranquila com esse momento, sabe? Eu gosto às vezes de estar um pouco só, porque também eu me dedico muito a tudo que eu faço, como acabei de falar. Então esse meu momento só, eu consigo me dedicar a todos os processos que a minha vida tá exigindo de mim. A todos os processos que a minha carreira tá precisando agora. E aí eu acho que tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus. Eu acredito que, eu sou uma pessoa, eu chego a transbordar, né? Eu acredito que daqui a pouco, eu quando estiver bem estabelecida, vai chegar aquela pessoa que combine com todos os meus encaixes. E é isso, vamos ganhar o mundo. Muito assim, então às vezes a pessoa pode estranhar. Eu sou muito eufórica e dada e muito e vou e vai e faço e acontece, boto logo debaixo do braço. E pode ser que pessoas com momentos diferentes. Verdade. Milady, mudando um pouco de assunto, voltando pro quesito eventos. Agora pra esse semestre, apesar do carnaval ter sido adiado, principalmente São Paulo e Rio, que é onde o carnaval funciona com a maior força, por conta do evento televisionado, enfim. Sobre o mercado que se tem de carnaval no Rio, a gente vai te ver de novo na passarela esse ano, ali no sambódromo, desfilando mais uma vez. Tem muita diferença de dançar sambar pro forró? Você sente muita diferença? Com certeza. Uma diferença gigante. É um aqui e outro ali. São duas pontas totalmente diferentes. O samba, principalmente do Rio de Janeiro, aquele samba carioca, raiz. Ele é muito swingado, ele precisa de muito fôlego, muita resistência. Eu vou entrar, inclusive, agora numa onda de ensaios pra pegar o pique. Eu samba, eu já danço, eu já tenho uma experiência com a dança de uma maneira geral. Mas quando eu cheguei no samba do Rio, eu senti muito isso. Eu precisei me aperfeiçoar. Mas hoje tá tranquilo. Mas a diferença é enorme. Uma dica que eu dou pras meninas que querem é realmente fazer as coisas direitinho. Tipo, pegar uma aula com o profissional, ir pros ensaios, ir pro ensaio de rua. E é sobre tocar. Bacana. E eu já tô perto de terminar. Eu vou te perguntar o que é que você tá pretendendo aí pros próximos meses, né? Já tamo aí quase finalizando. Vamos dizer, quase vai ter São João já já. Também você tá sempre por aqui. O que é que você tem de projetos aí pra esse primeiro semestre ainda? Ai, meu Deus. Olha, pra o primeiro semestre, eu tenho que organizar todas as demandas que os meus contratos estão loucos. Agenda nem pra respirar. É por isso que eu tô demorando tanto a me mudar. Porque eu não tô focada nisso. Eu tenho, assim, um dia, dois, no máximo, na semana, pra ver um detalhe ou outro dessa mudança. Tipo, o carro que não sei o quê, o carro que não chegou agora lá. E ir atendendo todos os meus clientes e o tempo fica muito curto e o final de semana com o meu filho. Imagina que loucura. Então, esse semestre eu não posso mais tirar nenhum projeto da gaveta. Só aperfeiçoá-lo. Agora, no próximo semestre, a gente vai ter produto físico no mercado. A gente vai ter São João, que vai ser aqui em Fortaleza. São João da Mila, que eu já faço. Vai ter Bazar Mulher. E você tá muito convidado pra estar em todas as minhas. Estar aí lá, cobrindo tudo, viu? Obrigadão pelo tempo e disponibilidade, viu? Em falar com a gente. Não suma, não desapareça. Obrigado pela atenção. Deixa eu ter um recado pra quem te acompanha nas redes aqui de Fortaleza, né? Me deu muita atenção. Foi maravilhosa com você? Se você foi? A equipe que lhe atendeu, o amigo. Com certeza. A gente já vem negociando até tempo isso aqui, viu? Pra acontecer. Pode perguntar a eles que eles encaixam. Eles dão um jeito. Milene, deixa tua mensagem pro pessoal de Fortaleza que te acompanha, né? O Diário do Nordeste é lida em todo o Nordeste. Hoje a gente é um dos maiores veículos do Nordeste a falar sobre entretenimento de todas as formas e, claro, que tem público seu que nos acompanha. Ai, gente, a todos vocês do Diário do Nordeste, obrigado por sempre abrir esse espaço. É tão importante pra todos nós que trabalhamos aí com comunicação. Ter vocês, ter canais como o de vocês pra expressar de uma forma tão incrível como essa. Eu sou fã, sempre fui, sempre acompanhei, sigo muito e eu quero deixar o meu beijo super especial. Sintam-se bem abraçados e, ó, não deixem de acompanhar, tá? Tô aqui pra vocês e por vocês. Obrigada por tudo. Show. Olha, quem quiser saber mais notícias e quem quiser ler essa entrevista com a Milete, porque vai estar toda decupadinha pra vocês que nos acompanham pelo YouTube do Diário do Nordeste, entra no site diariodonordeste.com.br e acessa lá o Zoeira. Milete, leu muito o Zoeira aqui em Fortaleza? Maravilhosa, foi capa do Zoeira com muito orgulho. Foi incrível. A gente precisa, né, retomar e refazer toda essa imagem. Precisa de novas imagens. Verdade, brigadão.